Amor Amor Que nunca cicatriza Ao menos ameniza A dor Que a vida não ameniza Que a vida a dor domina A rasa e a ruína Depois passa por cima A dor Em busca de outro amor Acho que estou pedindo uma coisa normal Felicidade é um bem natural Uma Qualquer uma Que pelo menos Dura enquanto É carnaval Apenas Uma Qualquer uma Não faça bem Mas que também Não faça mal Não Meu coração precisa Que a vida Não ameniza Ao menos Que a vida É carnaval Que a vida Que a vida É carnaval É carnaval É carnaval É carnaval